O Jacoto deu uma entrevista coletiva logo na chegada do Uruguai, foi a primeira coletiva aqui no Uruguai, e ele explicou algumas coisas, falou sobre o cabelo rosa, que ele pintou antes de vir para a seleção, que foi uma mudança que ele fez para que ele se olhasse no espelho e lembrasse que aquele ano era dele, que ele tinha mudado a sua personalidade, tinha mudado a sua postura, que estava mais profissional, e o cabelo rosa era um lembrete disso. Mas a outra resposta, que inclusive foi uma pergunta minha, eu perguntei para ele, Ian, eu queria saber as suas referências na posição de lateral-direita, eu nem citei brasileiros nem nada, só as suas referências na posição. E aí a palavra dele foi, é o Daniel Alves, não tinha como ser outro. Foi isso que o Jacoto disse. A resposta dele foi assim, curto e grossa, e não teve mais nenhum desenvolvimento. Não, ele falou sobre o Dani, falou bastante sobre o que ele assistiu de Daniel Alves, mas foi isso, acho que a linha fina mais importante, Daniel Alves não tinha como ser outro. PVC, como é que você vê essa resposta dele, sabendo da situação, para quem talvez não se lembre, Daniel Alves está preso desde o início desse ano, de 2023, com uma acusação gravíssima de estupro em Barcelona. só tem um detalhe, eu acho que ele não... É tão difícil essa situação, porque o problema é que a pergunta envolve quem é a sua referência na posição, foi isso que você perguntou, não é, Edgar? Foi. Na posição, ele podia dizer, olha, o Daniel está em uma situação muito delicada, ele não é meu ídolo, como lateral-direito, acho que o estilo que ele desempenhou era um estilo que me marcou, poderia ser esse tom da resposta. Ele não teve a sensibilidade, a perspicácia, a inteligência e a cultura, talvez, de perceber que o Daniel Alves não pode ser referência de nada. Mas quando você faz uma pergunta sobre a sua referência na posição, ele poderia dizer, como lateral-direito, o estilo do Daniel Alves, eu me espelho e fazer a ressalva, olha, não estou falando da vida dele, estou falando dele na posição de lateral-direito, o estilo que ele tinha como lateral-direito. O tempo é muito... É um senhor tão bonito, como diria Caetano Veloso. Porque é incrível, porque essa geração não consegue ter o desprendimento, muitas vezes, de procurar saber quem foi o Carlos Álvaro Torres, quem foi o Leandro, quem foi o Djalma Santos. E aí parece que a posição nasceu no Daniel Alves. E o Daniel Alves é um jogador que não pode ser referência de nada hoje. Mas, ao mesmo tempo, mostra um pouco como é muito delicada essa questão de você ter um ídolo. Como é que pode ser um ídolo um cara que está preso acusado de estupro? Para trazer literal a aspa do Daniel... Do Ian, perdão, sobre o Daniel Alves, o Edir me mandou aqui o link da reportagem que ele fez da pergunta respondida justamente para ele. Abre aspas. Meu ídolo é o Daniel Alves. Não tem como ser outro. Cresci vendo ele na TV. Ídolo de muita gente, de muitos brasileiros. Fez história linda na seleção e nos clubes. É referência pelo estilo de jogo, altura, qualidade com a bola e defensivamente também. Posso ser mais agressivo e completo. Fecha aspas. Éder, foi por aí, né? Foi isso, Azana. Eu acho que assim, igual você falou, não teve nenhuma vírgula, mas, depois de falar Daniel Alves é meu ídolo, não teve nenhum aposto aí, nenhuma explicação, nenhuma ressalva. Acho que esse é um ponto. Acho que talvez seja o principal erro. Mas eu entendo o Daniel Alves ser a referência dele na posição. mas, a partir do momento que tudo se desenrolou, que tudo aconteceu, você não cita, né? Você arruma um outro para citar. Porque, por mais que seja o ídolo dele, não é momento de você se expor colocando você como um cara que se espelha no Daniel Alves por tudo que o Daniel Alves fez em campo, mas não dá para esquecer o que ele fez fora de campo. Então, acho que você não se expõe nesse momento dessa forma. Tem uma coisa também, Éder, que mesmo com você pensar, o Daniel Alves foi um grande jogador, mas o maior lateral direito da geração dele na seleção brasileira foi o Maicon. Não foi ele. Na seleção brasileira, você pode discutir que o Daniel Alves durante muito tempo foi o jogador que mais deu passes para o Messi no Barcelona. sim, mas na seleção brasileira o Daniel Alves jogou duas Copas do Mundo, a terceira no ano passado que ele não jogou, jogou três Copas do Mundo, as duas como reserva e uma de 2014 ele começou como titular e terminou reserva. A de 10 foi ao contrário, ele começou reserva e terminou titular no meio campo, não na lateral direita. na ponta direita por causa da lesão do Elano e depois a suspensão do Ramires. Mas Daniel não foi melhor do que o Maicon na lateral direita da seleção brasileira. O Maicon foi melhor. O Maicon foi titular de 10 e ganhou a posição dele durante a Copa de 2014. E não é como assim, nesse caso específico do Daniel Alves, não é como se fosse algo recente que acabou de acontecer e eventualmente você pudesse não ter visto o noticiário porque foi algo que acabou de acontecer. Não, a gente está falando da virada do ano, de 2022 para 2023. Então, das duas, uma, ou é uma alienação fora do normal, porque você está quase um ano sem ler noticiário, ou você sabe e acha que isso não é importante a ponto de citar o jogador nesse caso. claro que pensando do ponto de vista dentro de campo, como o PVC falou, ok, você cresceu vendo o jogador, a sua referência é na posição dentro de campo, mas como o Eder também disse, é impossível ignorar esse contexto do Daniel Alves que vai ficar marcado para sempre na vida dele, porque para além de jogador todo mundo é cidadão, ser humano e não dá para desassociar uma coisa da outra. Acho que quando acontecem algumas coisas e por algumas coisas eu digo alguns crimes, a gente não pode esquecer e falar só do futebol. A gente, a partir do momento que um cara cometeu um crime, a gente tira ele da nossa lista de ídolos, por mais importante que ele tenha sido no futebol. A gente viu acontecer isso com o Robinho recentemente. Então, acho que é a mesma situação falando em crime. você tira o jogador da sua lista de ídolos porque o que ele fez fora de campo não tem como ser aceitável. Por mais que ele tenha sido um grande jogador dentro de campo, é difícil você falar dele como um ídolo porque não dá para ignorar o fora de campo. Não dá para desassociar uma coisa da outra sem dúvida nenhuma. Ainda sobre seleção, Éder, você que está direto do Uruguai, o Adrielson chegou, já se apresentou, jogador do Botafogo para a chegada no lugar do Nino. Primeira vez que ele é convocado pela seleção brasileira? Sim. Interessante, tem um bastidor legal do Adrielson porque a gente, quando o Diniz abre o treino anteontem, está o Lucas Perri jogando como zagueiro pela direita. Está o Lucas Perri Bremer na zaga com o Adrielson no gol. E o Diniz orientando a saída de bola, tem um outro bastidor legal desse treino que eu vou contar já já. E o Perri jogando como zagueiro. E agora o Perri volta a ser o goleiro para o Adrielson, que é seu companheiro de clube. Então, uma substituição entre jogadores do Botafogo na zaga. E o bastidor interessante também, eu vou escrever isso já já, mas eu vou contar aqui. a gente entrou e o Diniz estava dando aqueles sermões de saída de bola. Você tem que aparecer, tem que ser mecanizado isso. Ele não pode parar para pensar, porque se ele parar para pensar, o jogador vai te pegar, você não vai conseguir fazer a saída. Então, falando, Bremer, você tem que estar aqui. O Adrielson não pode pensar, ele tem que saber que você está aqui, ele já vai te dar o passe sem nem olhar, porque ele sabe que você vai estar aqui para a gente conseguir fazer a saída de bola. O problema do nosso time é esse, é aquilo, é aquilo outro. E aí, na hora de fazer a pressão, ele fala, vamos lá, vamos jogar. E aí vai a saída e a hora que a bola volta para a zaga, para o defensor, para o lateral, o Diniz vem correndo, gritando, pressão, pressão, muita pressão, olha o Salah, o Salah vai te pegar, olha o Salah é rápido, o Salah vai entrar aqui, ele vai tomar a bola. Então é engraçado, ele usa o Salah e aí a gente foi apurar, porque o Salah, se tem alguma coisa, de repente um vídeo do Liverpool, alguma coisa assim, mas não, é só um exemplo de um jogador muito rápido que vai fazer pressão, porque o Liverpool faz, então assim, você não pode parar para pensar, porque se você parar para pensar, o Salah vai te pegar, o Salah vai te pressionar, o Salah vai tomar a sua bola e não vai deixar você fazer a saída de jogo que ele quer que seja feita. Então o Salah virou um exemplo de um jogador muito rápido que o Diniz emula nos treinos. vai entrar na sua mente o negócio do Salah, porque os caras vão sonhar muito de pesadelo. Eu aprendi uma coisa com o Jorge Jesus, Jorge Jesus dizia antes da final do Mundial de Clube Flamengo e Liverpool em 2019, ele dizia que o Liverpool é o único time que pressiona com três, porque o Barcelona, o Manchester City pressiona com dois e deixa um na espeita, e o Liverpool sobe os três atacantes e mais os três no meio campo e pressiona com os três, os três pressionam. Pode ser daí também, dependendo dele ter falado alguma coisa na pré-eleção, de dizer, olha, o time que mais pressiona a saída é o Liverpool, assim, assim, assado, porque pressiona com três, mas aí o Salah é a rapidez, enfim. Para ele falar o nome do Salah, ele tem que ter explicado alguma coisa sobre o Salah do lado de fora, senão não funciona. Mas essa é uma boa história, Éder, bem interessante, curiosa. Legal. Você que está ligado com a gente aqui no dia 1º, está chegando agora, o Éder está direto do Uruguai, seguindo o passo a passo da seleção brasileira. Você já pode votar na nossa enquete se a seleção brasileira deveria jogar com o centroavante ou sem. A gente vai ter aqui na sequência o Rodrigo Matos para debater junto conosco o colunista do All Sport. Está bem equilibrada a nossa enquete aqui na abertura. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal do All Sport também. Quer deixar o seu voto, Éder, para a nossa enquete? Como é que é a enquete mesmo? Essa pergunta, exatamente? Você acha que a seleção deveria jogar com ou sem centroavante? Está quase 50-50 agora. Cara, eu acho que existe uma opção que é jogar com o Neymar de falso 9. Eu pensei nessa também. Só que para jogar com o Neymar de falso 9, o Diniz precisa da volta do Paquetá. para poder fazer esse tripé de meio campo o Diniz gosta muito do Paquetá, inclusive. Então, para jogar com o Neymar de falso 9, você precisaria de um Paquetá para fazer esse meio. Então, acho que ainda não é uma opção, mas pode vir a ser no futuro. Agora, eu penso que não vai demorar muito para um dos três atropelar e ganhar essa posição de camisa 9. E, na minha opinião, os três são Vitor Roque, Marcos Leonardo e Hendrik. Acho que um desses três vai ser o centroavante da seleção na Copa de 2026. Eu acho que o Paquetá é importante para o retorno, mas eu não sei se precisa ser o Paquetá. Iorda, é que nós vamos antecipar o debate. O Neymar pode não ser falso 9 e jogar sem centroavante. Pode. Dá para fazer as duas coisas. Dá para fazer as duas coisas. Tem uma série de opções que podem ser testadas. Outra ponta, uma pergunta, Éder. Conta a Venezuela eu entendi que quando entrou o Gabriel Jesus, o Gabriel Jesus entrou na ponta e o Rodrigo virou centroavante, pelo menos em muitos momentos. Amanhã, o centroavante é o Gabriel Jesus ou o centroavante é o Rodrigo? Amanhã, o centroavante é o Jesus, mas assim, no pouco que a gente conseguiu ver dessa parte do treino, já deu para ver a mesma coisa que você observou no jogo contra a Venezuela, PVC. A troca entre os dois vai acontecer muito mais do que normalmente acontece entre o 9 e um ponta, porque o Diniz vê o Jesus como os dois, como o 9 e como um ponta. E o Rodrigo cai muito por todos os lados do campo, ele não fica preso na direita. Então, em muitos momentos, inclusive o Richardson fez uma falta contra a Venezuela, que ele toma um amarelo, se eu não me engano, porque o Rodrigo não está posicionado na direita. E não é aí falha do Rodrigo de estar fora de posição, é porque o Dinizismo pede que o Rodrigo saia da direita. Então, nesse momento, o Rodrigo estava no centro, quase como um falso 9, e o Richardson caiu para a direita para ocupar essa posição quando a bola foi para lá. E aí ele retornou marcando pela direita e acabou fazendo a falta. Mas é, vai acontecer mais vezes, acredito que vai acontecer mais vezes do Jesus e do Rodrigo trocarem de posição, a gente deve ver isso contra o Uruguai também. É dele, para a nossa audiência rotativa que chegou durante o programa, antes de te liberar e já te agradecendo a tua participação em direto do Uruguai, se você puder, mais uma vez, a escalação da seleção brasileira para amanhã, por favor. Vamos lá, Ederson, Ian Couto, Marquinhos, Gabriel Magalhães e o Carlos Augusto, Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar, Vini Júnior, Rodrigo e Gabriel Jesus. Acho que outra coisa para a gente falar, a gente publicou hoje uma matéria sobre o Neymar, né? O Neymar como um cara que tinha vivido uma data FIFA perfeita na primeira, com aquele grande jogo contra a Bolívia e depois o jogo contra o Peru que foi mais complicado, mas ele acaba dando a assistência para o gol da vitória sobre o Peru, que é também a assistência que ele dá na partida agora contra a Venezuela. Só que aí ele fez um jogo muito ruim contra a Venezuela. Acho que ele jogou muito mal, perdeu gols, errou passes, furou bolas, então a gente cansou de ver o Neymar quando não ia bem, quando as coisas não davam certo, quando ele era criticado, quando ele era, vamos dizer, uma das razões do Brasil não ter vencido e principalmente quando tinha as coisas polêmicas como teve essa pipoca jogada nele vindo da arquibancada, a gente sempre viu o Neymar passar reto e não falar com a imprensa e não foi o que aconteceu. O Neymar foi sorteado para o doping, o Neymar demorou muito para conseguir fazer ali o que precisa ser feito para o doping, enfim, e quando ele voltou ele não foi nem pressionado pela comunicação da seleção brasileira a falar. Houve uma pergunta na frente do Neymar se poderia já desmontar a zona mista ali, para quem não conhece a zona mista tem uma estrutura ali com os logos, os patrocinadores, onde ficam as câmeras e os jogadores passam na frente para falar com a imprensa ou não, aí é do jogador, o jogador pode querer falar com a imprensa, pode não querer falar com a imprensa, alguns param, alguns não param, enfim, escolha do jogador. E quando essa pergunta é feita na frente do Neymar, a comunicação da CBF pergunta, depende dele, e aí o Neymar fala, pode deixar montado o que eu vou falar. Então parte dele, a iniciativa de passar na zona mista depois de um jogo que não foi bom, um jogo com polêmica para falar. Claro, aí é da personalidade de cada jogador, poderia muito bem, tem muito jogador que gostaria de falar para dar o seu lado, para fazer a sua ressalva, fazer a sua crítica, enfim, para muita coisa. Mas não era o caso do Neymar. O Neymar, quando acontecia isso, ele geralmente não falava. a gente já viu isso muitas vezes. E desde o novo ciclo, quando ele voltou agora, ele falou nas duas, nos dois jogos, teve coletiva, falou na zona mista, e agora novamente para para falar na zona mista, mesmo depois de um jogo e de uma polêmica, um jogo ruim e de uma polêmica. É um novo Neymar também, a gente tem reparado nisso. Talvez em campo não seja a melhor versão, mas pelo menos a gente tem visto essa diferença aqui nos bastidores da seleção. Teve um outro caso também dos jogadores que estavam entrando no ônibus, acho que foi em Cuiabá isso, e aí ele chamar de volta o Rodrigo Vini Jr. para atender torcedores que estavam ali perto do hotel da seleção brasileira. Os caras estavam entrando no ônibus e ele falou vamos lá dar uma atenção. Eu vi essa imagem nas redes sociais. Teve isso também, né? Eu confesso que lá em Cuiabá eu não vi, eu estive alguns dias no hotel, não estive em todos os dias, alguns a gente ia direto para o estádio. O que eu vi aqui em Montevideo foi o Neymar passar e dar atenção assim com um tchauzinho para o pessoal daqui logo na chegada depois da viagem, mas eu vi Rodrigo e Vini Jr. dando atenção, parando para fotos, para autógrafos com todos os torcedores que estavam ali esperando a chegada. O Brasil chegou perto das 10 da noite aqui em Montevideo. Eder, obrigado demais pela tua participação com a gente, sei que o trabalho ainda é grande, tem muita coisa pela frente, amanhã tem Uruguai e Brasil, você sabe que as portas do dia 1º estão escancaradas. Valeu, Azam, PVC, pessoal que acompanhou, um abraço, até a próxima.